Boa tarde, esse é o nosso trabalho, Educação em Tempos de Pandemia, a Metodologia Ativa, Estudo de Caso nas Férias Iniciais. O nosso grupo é composto por Adriano Silva, Amanda Braga, Andrei Brito, Gustavo Santiago e Luiz Felipe Lima, com orientação da professora Helena Rocha. Bom, o nosso trabalho, como diz o título, ele é baseado numa metodologia ativa, que seria Estudo de Caso. E a partir desse Estudo de Caso, a gente iria desenvolver um projeto. Bom, a nossa sinopse de caso, ela fala sobre o Sheng, que ele teve uma ideia de criar uma plataforma online em que as pessoas, elas pudessem se reunir e fazer diversas brincadeiras e performances, no intuito de amenizar os impactos psicológicos que a pandemia trouxe, como ansiedade, como depressão e diversos outros transtornos. Ele conseguiu fazer isso e foi bastante premiado também. A partir desse caso, a gente vai aplicar um projeto numa turma do quinto ano do ensino fundamental, ao final de cada bimestre, com a finalidade de trabalhar junto aos alunos o estresse adquirido no ensino remoto. O objetivo geral do projeto é motivar os alunos do quinto ano para a realização das aulas em Heré. Os objetivos específicos são utilizar as TICs como ferramentas de viabilização das atividades propostas, praticar de maneira online atividades que vissem trabalhar a ansiedade dos estudantes em tempos de pandemia, avaliar e mitigar os efeitos da pandemia no retorno às aulas presenciais, promover o diálogo e a interação entre escola e alunos no ambiente virtual e apontar as principais dificuldades do aluno relacionadas às questões psicológicas no contexto do Heré. Bem, a gente separou alguns tópicos que vão ser bastante trabalhados durante o projeto. O primeiro tópico é brincadeiras e performances. De acordo com Santos de Cruz, o brincar vem auxiliar no desenvolvimento integral do ser humano, nos aspectos físicos, social, cultural, afetivo, emocional e cognitivo. A performance, de acordo com Rosman, leva as pessoas além de suas possibilidades imediatas e desencadeia um desenvolvimento crítico, reflexivo e autoconsciente. Por isso que, por essas características que se faz tão importante trabalhar o brincar e a performance em sala de aula. Sobre o ensino remoto, o ensino remoto foi uma realidade adotada como medida para substituir as aulas presenciais, por causa da Covid, e esse método de ensino foi adotado em todo o território nacional. Mas claro que isso não aconteceu da mesma forma que em outros lugares do mundo, né? Por causa das nossas diferenças sociais e econômicas aqui no Brasil. Sobre a pandemia e os processos sociais. Bem, atualmente a gente vive um momento de reconstrução e adaptação dos processos de ensino, no qual, mediante as necessidades presentes, a educação, os educadores e os educandos tiveram que se adequar às novas demandas durante a pandemia. Dessa forma, essa perspectiva se caracteriza como uma das principais adversidades em que o Instituto Educacional como um todo enfrentou durante este período. Ou seja, de acordo com Coveia e Oliveira, mais de 80 países fazem uso e partiram da modalidade à distância, em distintos graus de ensino, em ambientes formais e informais, o que possibilita o acesso dos estudantes. Mas a gente tem que sempre lembrar da realidade que a gente vive, que nem todos os estudantes vão conseguir ter esse acesso por conta de diferenças sociais e econômicas. Bom, já indo para o nosso projeto, ele é dividido em três etapas. A primeira etapa seria o levantamento de dados. Durante a semana anterior, por dois dias, o professor vai realizar o levantamento de dados a respeito das situações dos alunos através de um pequeno texto, de acerca de como eles se sentem. O texto vai ser enviado para o WhatsApp por mensagem ou foto para o professor responsável. A etapa dois já vem falar sobre a metodologia, sobre as atividades em si. Nessa etapa, durante cinco dias, vão ser realizadas cinco atividades, que vão durar uma hora a cada. Essas dinâmicas vão ser feitas por meio do aplicativo WhatsApp e Google Meet. A primeira atividade é relaxamento musical. O professor vai produzir um vídeo e vai enviar o grupo do WhatsApp da turma. O vídeo vai falar sobre técnicas de relaxamento e respiração com apoio de músicas. O objetivo é que o aluno, ao ver o vídeo, aprenda essas técnicas para relaxar e venha praticar ela. Depois de assistir o vídeo e praticar, a turma vai relatar por meio de áudio ou mensagem como se sentiu. A segunda atividade é jogo das qualidades. Através de uma reunião no Google Meet, o professor vai formar duplas entre os alunos. Após isso, os estudantes devem ser orientados a cada dupla por vez, ligar sua câmera e interpretar um ao outro, focando em suas personalidades e qualidades. A terceira atividade é falar a respeito do quadro anti-ansiedade. O professor vai produzir um vídeo acerca da construção desse quadro anti-ansiedade e os alunos vão ver esse vídeo e construir o quadro. Ao final, o professor, os alunos, na verdade, desculpa, eles vão enviar vídeos e fotos da construção do seu quadro. Aqui a gente tem um exemplo desse quadro, é um quadro bem simples de se fazer, com dicas de como trabalhar a ansiedade. A quarta atividade é mexendo o corpo. Nessa atividade, que vai ser realizada por meio do Google Meet, os alunos vão acompanhar o professor numa série de exercícios, que envolvem dança, controle corporal, alongamentos, com o objetivo de mexer o corpo e melhorar o humor dos alunos através de exercícios físicos. A última atividade é socialização. Como comunicação do projeto, os alunos em uma reunião pelo Google Meet deverão relatar as suas experiências durante esta semana e quais foram os resultados e benefícios com as atividades feitas. A última etapa do projeto é a avaliação. O professor vai avaliar, através de fotos, vídeos, mensagens, como os alunos se comportaram e se eles conseguiram melhorar a partir do desenvolvimento do projeto. Ele vai fazer isso com a ajuda de um profissional especializado, como psicólogo, claro. E é importante também que o professor faça registros próprios para a formulação de um relatório. Esse nosso projeto, essa nossa atividade, foi feita por meio do Padlet, que a gente trabalhou na disciplina de tecnologia na educação, com o professor Helena Rocha. Aqui um exemplo de como ele era. E aqui as nossas referências.